Olá a todos, bem-vindos a um canal do YouTube, hoje trago o Lancia 037, uma nova coleção da eShop Collection, este carro espetacular, à escala 1x8, durante o vídeo faço a montagem passo a passo, para vocês tiverem alguma dúvida, ou até se eu fizer alguma coisa de errado, vocês comentem na parte de baixo, este carro vai ter um telecomando para ativar a iluminação e o som do carro, esta coleção vocês podem fazer em duas maneiras, opção 1, a opção Speed, a opção Speed mensalmente R$ 99,99, em que vão receber duas boxes, duas revistas e oito kits de montagem, e tem a opção número 2, que é a opção de decovert, R$ 54,99 por mês, em que vai receber uma box, uma revista e quatro montagens, nestas duas opções, vocês vão receber também os presentes, o primeiro presente é uma caixa para colocar os parafusos, na box número 2, lanterna LED com ímã na box número 6, placa metálica, a dizer lance, na box número 10, uma caixa de ferramentas miniatura, vai ser para colocar ao lado do carro, na box número 14, uma caixa de ferramentas miniatura na box número 18, duas figuras de dois mecânicos, um vai ser na box número 22 e o outro na box número 26, para quem faz a coleção em modo Speed, ok, na opção Speed, em que vai ter o expositor para colocar depois ao carro, todas estas entregas são gratuitas, ok, para a União Europeia, vamos passar à montagem. Temos aqui a primeira revista, box número 1, kit 1, 2, 3 e 4, eu apenas vou fazer a montagem do kit 1 e 2, o 3 e 4, vamos ficar para um próximo vídeo, ok, a revista, como tinha dito, vai vir em francês, e também será a falar sobre os carros, sobre as corridas, e temos aqui a primeira parte de montagem, que vai ser o kit número 1, que é esta parte espetacular do carro, vamos ver daqui a pouco, o material que vai vir para a montagem, passo a passo, como vai ser a montagem, é simples, embora venha em francês, acho que é fácil de entender, se vocês tiverem dúvidas, vejam aqui no vídeo, parte número 2, também estão aqui as peças, está muito, muito fixe, a parte número 3, conforme vem a montagem, vem uma saca com as peças, e também a referência sobre qual é a montagem, e temos aqui a parte número 4, que é a parte do pneu, conforme vocês podem ver, parte número 4, aqui o pneu, e aqui a explicar novamente, como se vai fazer esta montagem, e aqui vem a falar sobre outras coleções, 24 horas do mar, são os carros à escala 1.43, vai sair em breve, na e-show collections, temos o Alpine A110, o 1600S, outra coleção que eu tenho, estou aqui a mostrar no canal, o Mercedes-Benz, é um full kit, e o Volvo, 122S, também é um full kit, tanto como a Torre Eiffel, é um full kit, vocês podem ver no site da e-show collections, está aí o link na parte de baixo, e vocês podem ver quais são os kits, vamos começar pela parte número 1, temos aqui esta espetacular peça, ok, parte da frente, isto é em metal, temos aqui parafusos, QM e KP, temos aqui mais umas peças, isto é em plástico, isto é uma grelha, ok, temos aqui duas grelhas, e temos aqui mais duas pecinhas, para depois colocarmos, ok, vamos começar por esta parte, ok, aqui, a desilância, e vamos colocar esta grelha, aqui na parte de trás, com as letras, V e X, e dados para a frente, ok, ficam as letras aqui deste lado, em seguida, vamos pegar aqui na frente do carro, e vamos colocar a grelha, aqui neste sítio, ok, vai ficar aqui neste sítio, na parte de trás, ok, assim, nesta posição, vamos colocar, cinco parafusos, letra QP, e vamos colocar aqui, ok, e ficam ali, colocados, os cinco parafusos, e em seguida, vamos pegar aqui, nesta grelha, e vamos colocar aqui, neste sítio, e isto tem uma posição correta, em que a grelha, entra justo, nas laterais, depois de colocar aqui, esta grelha, e vamos colocar, dois parafusos QM, aqui nestes dois sítios, e depois dos parafusos colocados, vamos pegar na outra grelha, nesta grelha, e vamos colocar aqui por cima, ele vai ficar nesta posição, tem aqui os encaixos, em que ele vai ficar certo, ok, e em seguida, vamos colocar, estas pecinhas, ok, eles vão ficar por cima, aqui desta lateral, e a outra peça, vai ficar aqui, por cima desta parte, e depois vamos colocar, mais dois parafusos, letra QM, e fica assim, estas duas grelhas, colocadas por cima, com quatro parafusos, e os dois suportes, com os parafusos por cima, temos aqui, a fase número 1 concluída, a parte número 1, vamos passar agora, a parte número 2, temos aqui, as peças da montagem, número 2, temos aqui, a parte do capô, as grelhas, vários parafusos, temos aqui, umas pecinhas muito pequeninas, essencialmente, esta, que é, e é, muito, muito, muito pequena, vamos passar agora, à montagem, vamos começar, por colocar, esta peça, aqui, na parte de cima, a peça 2 guia, vai encaixar, aqui na parte de cima, e depois, vamos pegar, na peça, 2H, vai encaixar, por cima, da outra grelha, ok, assim, e vamos colocar, parafusos, parafusos letra, RM, e fica assim, a peça montada, ok, está, muito, muito fixe, em seguida, vamos pegar, nestas peças, ok, tem este, o corte, aqui, as outras, são diferentes, ok, vai ser, para mais tarde, encaixar, uma na outra, pois já, vamos pegar, nestas peças, e vamos colocar, aqui, na parte do capô, ok, ele vai entrar, aqui, neste sítio, assim, nesta posição, ok, e, deste lado, vamos colocar, um profuso, SM, ok, fica assim, deste lado, vamos fazer igual, com a peça, idêntica, vai encaixar, aqui, neste sítio, e, deste lado, vamos colocar, outro parafuso, letra SM, ok, fica assim, estas duas peças, em seguida, vamos colocar, esta pecinha, que temos aqui, e vamos ter, também, colocar, uma argola, esta, pequena argola, ok, esta peça, vai entrar, aqui, na parte de baixo, a peça, vai entrar, aqui, no furo, ok, fazer um bocadinho, pressão, para ela entrar, e, deste lado, vamos colocar, esta, argola, é, apenas, com um bocadinho, de jeito, ou só consegue, colocar, a argola, bem, agora, vamos fazer igual, deste lado, ok, fica assim, colocado, para quem, tem irmãos grandes, é um bocadinho difícil, mas, coloca-se bem, não, não é difícil, ok, próxima fase, vamos colocar, esta peça, aqui, ok, ou outra peça, que nós tínhamos, e vamos colocar, um parafuso, letra TM, no furo, parafuso colocado, ok, fica para o lado, exterior, vou fazer igual, deste lado, temos as duas peças, colocadas, ok, fase seguinte, vamos pegar aqui, na peça, que montamos, há pouco, vamos colocar, esta pecinha, ok, isto tem, um furo, que passa, ali, pelo, meio, ok, a peça, vai encaixar, aqui por cima, ok, isto tem, um encaixe, verificar, se o furo, tem a peça, fica, na horizontal, deste lado, vamos colocar, um parafuso, letra AP, depois, colocar a peça, verificar, normalmente, se o furo, está na horizontal, ok, em seguida, vamos pegar, aqui no capô, e vamos colocar, aqui na parte da frente, estas pecinhas, tem que encaixar, aqui, nos furos, corretamente, ok, deste lado, vamos colocar, mais dois parafusos, letra SM, está muito, muito bom, ok, aqui a parte da frente, por fim, temos, mais duas pecinhas, para montarmos, esta argola, e este pino, que foi um furo, a argola, vai entrar, ali no furo, e agora, este pino, vai entrar, no furo, que temos aqui, ok, fica assim, a argola, e este pino, aqui para segurar, a abertura, do capô, ok, está muito, muito, muito triste, e assim finalizamos, a montagem 1 e 2, peço desculpa, que o vídeo, fica um bocadinho, mais longo, com a apresentação, e com a montagem 1 e 2, não percam, o próximo vídeo, a montagem, número 3, e número 4, ok, é um carro, muito bonito, se vocês tiverem dúvidas, façam comentários, em baixo, obrigado a todos, por ajudarem, aqui o canal, vou voltar aos vídeos, com esta montagem, o Porsche 917, Palpine A110, o carro do Ayrton Senna, e o Ironman, o R2-E2, tem um monte de montagens, de figuras One Piece, as figuras do Naruto, também vou trazer, para mostrar, vídeos mais rápidos, obrigado a todos, mais uma vez, não se esqueçam, de subscrever o canal, dar aquele like, para ajudar aqui, o canal a crescer, obrigado a todos, e até à próxima, adeus, E aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri